Há outros exemplos clássicos de fórmulas que funcionam muito direitinho, mas não funcionam sempre, né? Tem um cérebro exemplo do N2 menos N mais 41, N2 mais N mais 41, vai? Menos, né? Mais? Essa fórmula aqui, por exemplo, costuma gerar números primos. Para N igual a 1, por exemplo, isso aqui dá 43. Para N igual a 2, dá 47. Para N igual a 3, isso aqui dá 53. Aí o cara vai experimentando, experimentando, experimentando. Claro, quando ele faz N igual a 41, né? Isso aí não dá primo mais, certo? Nosso livro didático adora observar uma fórmula assim para 2, 3 casos particulares e concluir que ela vale sempre, certo? Então, vamos lá.